Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre autoestima e amadurecimento. Se você já passou ou tá passando por dias em que você não se sente bem consigo mesma, que você se sente incapaz, ou se você simplesmente quer ser uma pessoa melhor nesse ano de 2021, esse vídeo é pra você. E eu já te indico a compartilhar o link desse vídeo também com alguma amiga pra que ela possa aprender junto com você, combinado? Bom, eu postei uma caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram e eu pedi pra mandarem perguntas relacionadas a esse tema de autoestima e amadurecimento e foram muitas, mas muitas perguntas. E o interessante é ver que são tantas meninas e mulheres, cada uma com seu jeito, sua personalidade, seu estilo de vida, idades diferentes, mas as dificuldades são muito parecidas. Por mais que sejam pessoas completamente diferentes, os conflitos internos que cada um enfrenta são muito parecidos. Vocês já tinham parado pra pensar nisso? Isso acontece porque há algo em mim e em você que não muda, que é o desejo incessante de ser uma pessoa boa, de ser alguém melhor a cada dia. Então quando nós caímos, vacilamos, fazemos algo que não é bom, logo logo a tristeza, o desânimo, a insatisfação batem no nosso peito. Por isso que nós queremos tanto ter autoestima, porque algo dentro de nós busca coisas que sejam realmente estimáveis, que sejam boas, belas e verdadeiras. Mas como alcançar isso? Talvez você tenha se perguntado aí. E sim, é possível. É um caminho possível pra mim e pra você. E vamos lá que eu vou te ajudar nisso. Como lidar com as alterações da autoestima sem se cobrar muito? Essa pergunta de uma seguidora chamou a minha atenção por ela ter comentado sobre as alterações da autoestima. O primeiro passo é entender que nós, seres humanos, somos instáveis. Uma hora a gente tá feliz, outra hora a gente tá triste, em uma hora estamos animados, outra hora estamos desanimados e por aí vai. A gente muda tantas vezes ao dia e se a gente depositar toda a nossa confiança em nós mesmos, nós vamos nos frustrar, porque nós somos mais voláteis do que nós imaginamos. E a minha dica é que você reconheça a sua instabilidade e não se assuste e nem fique surpresa quando você cair, porque isso é próprio da nossa natureza humana. Mas que você não se abata pela tristeza e que você tome a determinada decisão de sempre levantar, de sempre seguir em frente. Caminhe, porque o caminho se faz ao caminhar. Percebemos o amadurecimento em grandes acontecimentos da vida ou no cotidiano? Definitivamente no cotidiano. Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Essa frase que eu gosto muito e que eu sempre menciono já diz tudo, né? Muitas pessoas vivem como se fosse chegar um grande dia e que naquele dia elas fossem amadurecer. Como se naquele dia a felicidade fosse bater na porta delas e tudo fosse mudar num piscar de olhos. E não é assim. A verdade é que nós só temos o tempo presente, o agora. E é a soma de cada agora, de cada milésimo, cada segundo, cada minuto, hora, dia que vai se formando a nossa vida. E não dá pra esperar um grande acontecimento chegar. A nossa vida é o grande acontecimento, feito de pequenos momentos do nosso cotidiano. Sou insegura, tímida, acho que tudo fica feio em mim e assim vai. Eu também já fui assim. Até eu entender que o tempo que as pessoas gastam olhando pra mim e pensando algo sobre mim, quando pensam, né? Não é nem 1% da vida delas. E eu tô aqui perdendo a minha vida com medo do que os outros vão pensar ou falar de mim. Quanto mais você tenta preservar a sua vida, a sua imagem, a sua reputação, mais você a estraga. Quem quer tentar salvar a sua própria vida, mais a perde. Coragem. Você não é melhor porque te criticam, você não é melhor porque te elogiam. Você é o que você é. E chegou a hora de você buscar ser a sua melhor versão. E eu quero muito te ajudar. Assim como eu já sofri muito em relação à autoestima, eu vejo que muitas de vocês também sofrem. E eu olho pra vida de cada uma de vocês que me escrevem, que me mandam mensagens, directs, e-mails, comentários. E o meu olhar atravessa toda essa casca que tá aqui fora e enxerga que há uma riqueza enorme aí dentro, a ser explorada, a ser lapidada, moldada. E eu vejo que muitas de vocês já perderam a esperança. E a verdade é que vocês não têm nem noção do quanto vocês podem ser melhores. Pra vocês e pros outros. Pra amarem e servirem àqueles que estão à volta de vocês. E assim encontrarem a felicidade, o sentido de viver, de acordar todos os dias e cumprir o nosso papel. Então já sabemos que o amadurecimento não acontece de um dia pro outro. Porque é preciso viver e trilhar uma jornada. E foi pensando nisso que eu criei essa novidade que eu vou revelar pra vocês agora. É com muita alegria que eu apresento pra vocês o Clube da Autoestima. O Clube da Autoestima é um clube de assinatura mensal. E nele vocês terão acesso a várias coisas que vão ajudar vocês nessa jornada, nesse caminho de autoconhecimento e de amadurecimento. O Clube da Autoestima vai custar apenas R$55,90 por mês. É uma assinatura mensal e é um investimento que você vai fazer pra você. A gente não tá medindo esforços pra entregar algo muito valioso pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com todo o material, com todo o conteúdo que a gente vai estar disponibilizando lá pra vocês. E a boa notícia é que nas primeiras 24 horas, você pode garantir um cupom de 15% de desconto. Esse cupom, ele é válido pro primeiro mês. O nome do cupom é Autoestima. A gente vai deixar aqui na tela pra vocês. Aproveitem. Dentro do Clube da Autoestima, nós vamos ter aulas quinzenais. Aulas mais extensas, profundas, de vários temas relacionados à autoestima. Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não sabe como fazer. Então, como crescer, como amadurecer, como ter força, como ter vontade, como educar a nossa vontade, como alcançar virtudes, como alcançar coisas que sejam estimáveis. O porquê que a nossa autoestima muda tanto, né? Tudo o que envolve autoestima, o amadurecimento, o desenvolvimento pessoal. Pra cada aula, a gente vai ter um material exclusivo, um e-book, pra você se aprofundar ainda mais naquele tema que foi passado. Tudo aquilo que você aprendeu, que você viu ali na aula, você vai conseguir aprofundar, absorver, rever ainda mais nos materiais de apoio que a gente vai deixar pra vocês. Outra coisa que a gente vai ter também é um grupo no Telegram. E lá nesse grupo, a gente vai usar pra gente se comunicar, né? Pra eu dar dicas bônus pra vocês, pra ver como que vocês estão fazendo os desafios que a gente vai propor. Porque nesses materiais de apoio, a gente também vai ter atividades, tarefas, coisas pra vocês fazerem e conseguirem colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Vocês vão poder interagir umas com as outras, que eu acho que isso é bem legal também, né? E outra coisa muito especial é que dentro do Clube da Autoestima, você também vai encontrar lá todos os vídeos da série Autoestima. E aí você vai ter um e-book, um material em PDF, de um resumão dessa série, com alguns pontos principais, algumas atividades, enfim, um material bem interativo. Ah, você pode acessar o Clube da Autoestima em qualquer dispositivo. Celular, computador, seja Android ou iOS. Qualquer dispositivo você pode acessar o Clube da Autoestima. Uma vantagem pra quem for acessar o Clube da Autoestima pelo celular ou por algum outro dispositivo, tipo tablet, enfim. Você baixa o aplicativo da Hotmart e através do aplicativo você pode fazer o download das águas que você quiser. E aí você pode assistir sem precisar de internet. e algo bem prático aí pra vocês, tá bom? Tudo isso por apenas R$55,90 por mês. Como eu falei, é realmente um investimento que você faz pra você. E eu te garanto que vai valer a pena. Cada centavo realmente tá sendo algo muito intenso, muito profundo e que vai transformar a vida de vocês. E aí, você quer se tornar a sua melhor versão de verdade? Então vem pro Clube da Autoestima que eu tô te esperando lá. Um beijo, fica com Deus e até o Clube da Autoestima. Tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto